Vamos falar de um outro acordo aqui pra ver se esse vai se lascar ou não, tô falando do Cristiano Zanin, o advogado do presidente Lula, agora indicado pra ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal, que já começou ali uma espécie de, deixa eu ver como é que eu chamar aqui, peregrinação. Articulação. É, mas aqui aquele beijamão, né? O popular beijamão lá no Senado Federal. Via Sacra. Via Sacra, essa semana foi lá tomar aquele cafezinho, garantir a busca de apoio político antes da sabatina, que acontece na Comissão de Constituição e Justiça e que já tem data, né? A gente já revelou pra você que é no próximo dia 21. E aí vale dizer o seguinte, o advogado foi indicado pra assumir a vaga que foi aberta pelo Ricardo Lewandowski, depois da aposentadoria, e tem que fazer uma matemática, como tudo na vida, né? Quando a professora fala assim, ah, e a matemática está em todos os aspectos, realmente, inclusive na política, tem que ter 41 votos dos 81 senadores. Será que vai ser fácil? Então, pra tentar garantir aí essa margem, ele tem se encontrado com políticos influentes, né? Tomado aquele cafezinho, feito aquela conversa, digamos, sedutora, no sentido de política mesmo, né? De aliança, articulação ali, pra tentar garantir esse apoio. E aí vale dizer que dentro dessa circulação, o Sérgio Moro, ele já conta como um voto que não, falando aqui do Paraná, né? Que não vai ter, enfim, nenhum tipo de chance de garantir. E aí vale reforçar nesse campo, que até a própria Jovem Pan News aqui, eu vi o Sérgio Moro, a opinião dele, já trouxe, por exemplo, que ele tem disponibilidade de conversar, que ele reconhece até que o Cristiano Zanin fez o seu trabalho de advogado, né? Fez um trabalho bom, um trabalho ok, representou ali o que tinha que fazer na causa. Mas que pensando nele, no Supremo, vem aquela dúvida. E quando tiverem ali algumas ações que, de repente, são do interesse do Lula, por exemplo? Como é que você vai fazer pra ter um julgamento isento? Se você tem uma relação de amizade, uma relação próxima, você vai se declarar impedido? Mas não existe garantia, né? Porque isso acontece a partir de uma ação voluntária na hora do julgamento. A gente tá aqui discutindo e eu falo, não, escola, nesse caso eu não posso tomar parte porque eu tenho uma relação pessoal. É meu amigo, né? Meu sócio, sei lá. Então eu não vou poder... Eu reconheço isso, né? Eu reconheço isso, mas fica no campo de você imaginar que ele vai abrir mão de colocar o voto ali. O que é difícil, né? Porque, enfim, nem sempre a gente percebe que os indicados de políticos, seja de qual espectro for, que compõem lá o Supremo Tribunal Federal, deixam de lado o seu vínculo, digamos assim, de quem é aprovação, de quem estava no governo, né? Não tô dizendo que seja uma influência, mas sempre abrem margem, né? Pra que as pessoas, pra que críticos levantem questionamentos e pessoas que concordam com o ponto de vista vão lá e enalteçam, né? Dá um exemplo aqui, as decisões do Alexandre de Moraes, por exemplo. Volta e meia, sofrem aí essas manifestações populares. Então, por esse motivo, Sérgio Moro disse que não vê como que isso poderia ter um caminho, né? Vai votar, obviamente não. Marcada essa batina, resta saber o seguinte, escola Cisanin estará surfando uma boa na onda pra conseguir garantir com tranquilidade, ali visto que o Senado tem uma composição de maioria mais afinada com a direita. O que será que vem pela frente? Olha, eu já falei uma vez, vou repetir aqui, eu posso estar muito enganado, mas eu não acho que Cristiano Zanin vai ter muitas dificuldades, viu? Pra, de certa maneira, assumir esse posto na Câmara, no STF, diante da sabatina dos senadores. O Senado senta em cima de tanto problema, de tanta solução que poderia desenvolver o país, que Zanin é o menor dos problemas deles hoje. Então, eu acho que Zanin não terá dificuldades, porque tem muito senador que tem o rabo preso. 11 horas e 41 minutos.